Guerreiros olha isso aqui olha só quem nós temos aqui na águia auto mecânica BDA agora eu aprendi velho Guerreiros o Nene comprou um SW4 em sombramente preta e vamos fazer uma revisão pós compra para ele olha bicho olha a máquina aí olha a máquina aí olha aí agora agora vamos fazer vamos fazer serviço seca e colocar ali vai ficar bom isso daí aí é amor não negociando eu já tenho amor nessa aqui já meu coração ele é monogâmico entendeu bom demais gente então Guerreiros em breve aqui ó um vídeo top aqui do seu canal revisão pós compra a hora da revisão em breve não vamos começar agora vem comigo você vai começar agora esse vídeo aí né em breve não é agora e o senhoras e senhores Saudações aqui que eu falo é o Netão falamos direto da águia de auto mecânica 4x4 de novo do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe a sim o seu canal preferido canal preferido e vai ser o canal preferido dos caminhoneiros deste Brasil varonil olha o que nós temos aqui SW4 sombra mente preta do dele caminhoneiro é é isso aí é isso aí o dele caminhoneiro vocês sabem tem um big de um canal um milhão trezentos e cinquenta e lá vai varado de mil de seguidores de sinop olha só que coisa que eles disse top e Deus fez com que nós nos conhecêsse conhecêssemos conhecêssemos e trouxas com SW4 2008 sensacional para fazer uma revisão brutal e é pós compra ainda olha que vídeo top olha que vídeo top pessoal perguntou no short cadê a caminete cadê a caminete em lá aqui este vídeo vai ser de apresentação e do início do serviço que com certeza esse serviço esse vídeo terá que ser em duas partes ou até mais pela previsão do que a gente vai fazer nela mas vamos ver o seguinte vamos lá fazer uma avaliação dessa caminhonete vocês querem ver como é que ela tá não querem certamente que sim olha que SW4 está ligueiros 2008 certo é aqueles anos de caminhonete que eu falo compre que seu boa sensacional deixa-me mostrar para vocês aqui olha olha lá aí guerreiros Netão eu vou te dar uma dica Netão lava a caminhonete por baixo Netão gente eu tô olhando aqui ó falei para o menino chinês ali tirar o peito de aço vamos levar no lavador ali vamos bater alguém embaixo dela aqui tá vendo e vamos bater uma água embaixo para a gente começar uma revisão uma revisão brutal mesmo top gan e o Nene aqui ela que o vazamento é um vazamento aqui certo esse aqui ó esse vai essa mancha aqui ó essa tá aqui teoricamente não é vazamento é a graxa que vou daqui vai lá certo muito bem vamos ter que tirar os cardãs fora certo vou ter que tirar cardã para mexer retentor vazando aqui e tirar o cardão traseiro que tem folga da cruzeta vamos dar uma avaliada no diferencial esse óleo de motor aqui ó esse cidadão aqui tá vindo daqui ó e do motor mesmo vem de lá e joga aqui show de bola e aqui olha o motor como é que tá vazando vamos tirar esse peito de aço aqui ele mesmo filho de dona se levar lá me chinês aí fazendo barulho doido para fazer barulho né certo senhoras e senhores menino chinês acabou de tirar o peito de aço aí vocês vão ter uma avaliação uma visão melhor aqui do vazamento do motor guerreiros então começar falando essa caminhonete vai ficar alguns dias conosco portanto vamos levá-la para o lavador olha o vazamento do motor aí e vamos levar para o lavador vai lavar embaixo e lavar esse motor lavar é por baixo que tudo e vamos agarrar na urinha primeira conta as primeiras coisas que vamos fazer aqui que eu já falei com ele arrancar o motor fora a gente fazer uma avaliação a turbina tem um vazamento ali na turbina olha lá olha lá vou mostrar agora olha aí vamos ver se esse vazamento é na turbina ou na juntinha ali do tubo ó o pingo que esse tipo aqui ó tá vendo esse pingo ele tá voando aqui ó vindo para cá pela pelo fluxo do ar pela corrente de ar e vamos limpar o tanque trocar todos os lubrificantes dela ver freio e parte de 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 acionamento tudo 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 beleza senhores e senhores nota 10 né então tô mostrando para vocês aqui a caminhonete antes do serviço certo detalhe aqui no cárter do câmbio vamos olhar antes do serviço e depois da revisão brutal pós compra protocolo águia o radiador já foi colocado novo é só tirei de fora mas o óleo a água precisa fazer uma troca colocar um aditivo nessa água aí tá bem bem então lavar antes o e fazer um a gente fazer o o serviço beleza guerreiros 2008 e vamos ajeitar a parte de acabamento dela vamos pintar esse raque do teto tá vendo aqui ó olha como é que ele tá e vamos daqui tá lento no raque do teto o chique show né então acho que vai ser a primeira parte desse serviço primeira parte e o primeiro vídeo acho que esse aqui vai ser um vídeo de sexta-feira o vídeo de sexta-feira eu acho que é tempo e aí na sexta-feira vou colocar ele e a primeira parte vai ser na sexta e a segunda parte vai ser num sábado beleza senhoras e senhores é isso aí nene gambá o rei gambá nene caminhoneiro gente boa gente olha o cara já é celebridade da internet né o cara sensacional humildão toda a vida humilde demais cara fala com você de a gente como a gente como eu sempre falo gente como a gente beleza a gente ficou fascinado com a garbosa se viram lá no instagram dele lá ele filmando a garbosa show de bola mas vamos lá dá prosseguimento aqui nessa revisão eu tô tentando ver se eu consigo tirar um pouco dessa luminosidade guerreiros que aconteceu nós tocamos as telhas né colocamos telha nova e aí tá um brilho aqui dentro graças a Deus agora deu ficou claro assim né Oi e aí e na aqui na 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 filmagem fica um pouco tô colocar a mão em cima aqui ó para ver se melhora vamos desligar o flash pode desligar o flash e na panorâmica enfim mas vamos lá vamos agarrar na orelha aqui do serviço guerreiros e ele mesmo no comando do ataque menino chinês menino mais chinês ô xílio que as crianças estão fazendo só da hora lá os pai fala meu filho toda hora fica falando menino chinês menino mais chinês do Brasil aqui ó e eles vamos remover a frente aqui já já está removido a grade vão desmontar tudo daqui a pouco mostra para vocês como é que ficou essa lavagem que me mandou fazer olha o vazamento tá ali na tampa de válvulas olha isso vamos fazer esse motor fora olha a água do radiador como é que tava ali eles a água não né o reservatório eu não sei se trocaram reservatório não colocou aditivo enfim o radiador como eu falei tá com cada resultado de novo vamos remover aqui o radiador bom e vamos a tampa de válvulas olha isso o vazamento no intercooler e essa carbonização deve estar acentuado hein e olha o filtro de turbina totalmente saturado de resolve ele aqui filho da turbina saturadíssimo totalmente quebrado esse vazamento aí ó porque ele tem que ver que ele já entupiu o nome desse filtro e depois tá no conteúdo meio a gente vê como é que ele tá e beleza senhores então vou fazer uma remoção desse motor aqui a gente fazer uma descarbonização vedação desse motor o e agarrar na urina vocês vão pós compra aqui por Nene caminhoneiro hein ilustríssimo Nene caminhoneiro tem que ver se você lembrar do YouTube o SW4 Qual que é o apelido dela em vou perguntar para ele qual que é apelido da caminhonete você vai colocar nela eu conto para vocês até o final do vídeo e aí e vamos agarrar na orelha e a usina de força da SW4 fora guerreiros e dá uma olhada aqui senhoras e senhores e no vazamento no nível de vazamento e eu quero mostrar aqui deixa eu ver se com flash fica melhor chove aqui eu sou melhor assim né e sem luminosidade muito bem guerreiros olha aí e olha de onde veio o vazamento aqui ó aquele vazamento lá embaixo olha aqui tá aqui ó vai descendo é mas com flash fica melhor né ó e aí tem caçinha e dá para o papelão a gente não sou só que você vai dar um teste aqui de rio e não é esse aqui ó e eu vou fazer um teste aqui com o papelão vamos ver aqui e aí gostaram do meu defletor de luminosidade e olha aí senhores e senhores então tá aqui ó o vazamento vinha daqui e corria ali e corria lá olha aqui que eu mostrei lá no vídeo essa lateral aqui como que tá e aí e olha isso aqui e lembra que eu falei da vibração a não falei da vibração com o nene eu falei poder nem tá vibrando deve ter coxinha estragar olha só aqueles que tem aqui olha isso e aí no coxinha motor aí e aquele aqui ó lá roxo né então se o coxinha tá frouxo né então então não precisa trocar guerreiros a gente vai tirar fora o coxinha vamos fazer uma avaliação dele se ele tiver ressecado e cansado tem que trocar mesmo estando só estando frouxo mas a gente tem que fazer uma avaliação dele se tiver ressecado pensado não tem jeito tem que trocar também tá aí obviamente quando a gente trocar vai apertar ele olha aí olha aí o a vibração aqui ó bom então guerreiros o motor sai dessa maneira aí do veículo olha só sabe desse jeito desta e vamos fazer uma higienização nele agora imagina a carbonização como é que vai estar aqui dentro em e olha isso aqui em cima e olha por cima desse cárter e daqui a pouco daqui a pouco não até amanhã vocês vão ver como é que nós vamos deixar no protocolo que você paga para receber uma vendação nova vou fazer uma vendação completinha dele novinha beleza e quem melhor para esse serviço do que ele mesmo o menino mais chinês do mundo gostaram aí da minha o defeito meu defletor de luminosidade e reduzir aqui ó cofre do motor daqui a pouco a gente vem com a com o pedestal dá uma olhada de perto aqui nesse cofre do motor vamos nos focar agora no motor beleza então é isso aí ó vamos daquela geralzaça nele agora então e 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 Tchau, tchau. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui o motor do SW4 do Nene. Foi feita a lavagem do grosso, entendeu? Foi tirado o grosso da camionete, certo? É isso aí. Eu vou deixar assim para ele ficar agoniado. Como é que vai ficar, né, então, esse motor? Olha onde tinha um vazamento aqui, ó. Vazamento bem da meia-lua, tá vendo? Foi feito o grosso agora. Agora a gente vai desmontar para lavar peça por peça agora. Vai lavar peça por peça. Você lembra exatamente como é que estava aqui? Principalmente em cima desse cárter aqui. Quem lembra como é que estava? O torrão que tinha aí, certo? Mesmo que a gente lava, vocês viram o produto agindo. Bate água, óleo diesel. Fica sujo, olha lá. Agora, esse detalhamento aqui, ó. Tem que ser feito na hora da descarbonização. Quando a gente for descarbonizar esse motor. A gente vai fazer essa limpeza detalhada. Vai fazer o detenho nesse motor. Olha o quanto estava sujo. Ainda assim, depois de tudo que a gente fez, ainda está... Ainda está sujo, cara. Depois dessa lavagem que vocês viram aí. Olha a turbina aqui, ó. Tem um vazamento aqui na turbina. Está vendo? Que eu mostrei durante o vídeo. E parece que vem do meio da turbina mesmo. Tem que tirar fora. Vamos tirar fora a turbina. E vamos fazer uma análise dela fora para ver... Se é nessa junta. Se é ali do meio. De onde é o vazamento. Estão vendo? Olha aí. Aí, essa aqui é a primeira parte do vídeo do SW4 do Nene, certo? Ele está vendo isso aqui. Ele deve ficar agoniado. Ele falou, meu Deus do céu. Como é que vai ficar esse serviço aí? Como que vai ficar? Entendeu? Não sei o que. Falei, calma. Vamos ter a segunda parte do vídeo. Com a montagem final. Aí sim, vai ter a montagem. Olha lá, guerreiros. Como está aqui o negócio. Olha a sujeira aqui. Sujeira ali. Aí, vamos fazer o detalhamento agora. Aí, Nene. Para você ter uma base. Vou mostrar como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Netão, que motor que é esse, Netão? Este aqui é o motor da Garboza. Netão, você desmontou o motor da Garboza de novo, Netão. Eu não acredito nisso. Tem o vídeo dela. Nesse serviço aqui. Vocês vão entender porque está essa desmontagem da frente aqui. Vai ficar só até aí a desmontagem. E eu explico o que é que desmontou aqui para trocar uma peça aqui na frente. Beleza? Foi feita aquele dia a peça. O serviço. Verdade. Feita a grande revisão. Então, e no vídeo da Garboza, eu explico o contexto de tal motor aqui. Entenderam, Guerrilos? Então, Nene. Gambá rei. É um gambá. Aqui está o motor da minha caminhonete. A sua vai ficar melhor que esse, inclusive, tá? Você vai ver como é que vai ficar o seu motor depois de pronto. A caminhonete está aqui. E aqui eu vou mostrar depois também a parte do cofre. E vamos fazer a revisão dela. Beleza, seus senhores? Então, essa aqui é a primeira parte da cidade do quarto do Nene. Falta cantando. Falta cantando aqui. Falta cantando. Olha aí. Estão fazendo serviço aqui no chão porque não tem elevador. Tudo ocupado do elevador. Anilte! 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 Como vocês viram, aí está todo mundo garrado na hora. Anilte! Anilte está agarrado na orelha ali. Você viu? Então, Guerreiros, é isso aí. Nene, o motor vai ficar daquele jeito ali. Quando voltar o motor para o lugar que estiver pronto, você vai ficar impossível. Vai ficar impossível assim, ó. Impossível, beleza? Primeira parte do vídeo está encerrada. Semana que vem, a segunda parte do vídeo. E eu aviso para vocês quando será a segunda parte do vídeo. Se der tudo certo, eu não sei, as peças, né, Guerreiros? A segunda parte eu vou falar no vídeo de sabadão ou no de sexta-feira. Enfim, quando chegar a outra parte do vídeo, vocês vão ficar sabendo. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Ô, dá like no vídeo aí, ô Nene. Fala para o pessoal, os caminhoneiros, que vão começar a seguir nós aí, Nene. Banda o pessoal começar a dar like aí no vídeo, se inscrever no canal, seguir nós aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau.